Os deputados, está ainda em vigor o estado de calamidade no sentido do desconfinamento e o relançamento das atividades económicas serem feitas gradualmente. Até aqui o Algarve obteve excelentes resultados quanto ao pagamento das regras de segurança. Aliás, os portugueses têm demonstrado um grande civismo, mas este fim de semana já houve muita gente nas praias, como aqui já foi referido. Mas no Algarve relançar a economia passa, inevitavelmente, pelas atividades turísticas e haverá também, inevitavelmente, maior afluência de turistas nacionais e estrangeiros para quem a frequência das praias da região é um dos pontos de atração. Importa então aqui a cautelar a utilização da praia em segurança. Em muitos municípios vão ser colocados equipas de assistentes nos areais para sensibilizarem os banhistas para a necessidade do distanciamento social e existe uma grande atenção aos acessos que terão de ser diferentes para quem entra e quem sai das praias. Onde não for possível, haverá separadores. É pedido a todos que usam máscara de proteção, quer na chegada, até à toalha, quer no regresso à casa. Sr. Vice-Almirante, o que lhe vou perguntar já foi abordado por alguns colegas deputados, mas trata-se do Algarve, a região mais turística do Algarve, de Portugal, e o que lhe questiono é quem irá dar formação a estes assistentes, quais os procedimentos a adotar, como está a ser feita a coordenação entre a Autoridade Marítima, nomeadamente com a Polícia Marítima e os assistentes municipais, qual será o dispositivo previsto pela Autoridade Marítima Nacional para o Algarve, tendo em conta a situação excepcional em que vivemos e que meios serão envolvidos. E, por fim, como será feita a vigilância e segurada a segurança nas praias não concessionadas, seja em termos de cumprimento de regras de distanciamento social, seja de vigilância por nadadores salvadores, já que estas praias terão certamente uma grande procura.